Já que nós estamos falando de drogas, gente, vamos falando sobre a apreensão de drogas, então? O Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem pra gente, falando justamente sobre essa questão das apreensões de drogas, né, gente? Muitas drogas apreendidas aqui em Três Lagoas, em toda a região, inclusive também muitas prisões. Vamos acompanhar a reportagem. Marcos Alexandre Santos Lima, 23 anos. Há cinco meses, está sem o uso do crack. Como ele mesmo diz, está limpo. Mas as consequências que as drogas lhe causaram foram devastadoras. Com 17 anos, eu entrei na droga do narguilho, querendo ou não é uma droga. Com 18 anos, eu entrei na maconha. Com 18 para 19, eu entrei na cocaína. Com 20, eu entrei no crack, 21 por aí. O consumo abusivo dessas substâncias pode provocar danos irreversíveis ao organismo. Independente do consumo, elas acabam prejudicando a saúde e também a estrutura emocional. O operador de empilhadeira lembra das sensações que a droga lhe causava. Dependendo da quantidade que você usa, todas elas são de medo. Se for muita quantidade, é medo. Correr, sair correndo, chegar a ver pessoa, delirar, escutar voz, ver voto. A dependência química gera destruição de lares e efeitos sociais profundos. Todos os membros da família são afetados. Com o operador de empilhadeira, não foi diferente. Cara, perdi carro, perdi namorado, que eu tinha uma menina que fechava comigo. Perdi moto, perdi o vínculo com a minha família. Perdi tudo. A pessoa vai decaindo. Vai degradando. Infelizmente, o número de pessoas viciadas tem aumentado e reflete diretamente no tráfico de drogas. O 2º Batalhão da Polícia Militar apreendeu no ano de 2023 mais de 239 quilos de maconha. Em 2024, de 1º de janeiro até o dia 8 de setembro, mais de uma tonelada da mesma droga foi apreendida na cidade de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul é considerado rota do tráfico. E Três Lagoas, passagem obrigatória para o estado de São Paulo. Esses fatores aumentam o índice de apreensões de drogas, como explica o tenente do 2º Batalhão de Polícia Militar, Renato Ribeiro. Comparado ao mesmo período do ano passado, nós tivemos um aumento em apreensões em cerca de mais de 300%. Ano passado, nós tivemos aproximadamente uns 300 quilos de drogas apreendidas em ocorrências, em apreensões. E de variados, skank, pasta base, crack, cocaína, maconha, né? E o que a gente viu que aumentou bastante, porque nós realizamos algumas apreensões de pessoas que estavam passando. Que Três Lagoas acaba sendo um corredor. Então, estava direcionando essa droga para o estado de São Paulo. E essa apreensão ocorreu de aumentar muito em relação às apreensões que nós tivemos em relação ao ano passado. Ainda de acordo com as informações do 2º Batalhão da Polícia Militar, em 2023 foram 76 ocorrências por tráfico de drogas. Em 2024, já totalizam 42 ocorrências. E segundo o tenente Renato Ribeiro, os traficantes têm se apoiado na lei, fracionando a quantidade para alegar que é para o consumo pessoal. Qual a característica do tráfico em si que nós enfrentamos aqui, o tráfico doméstico aqui em Três Lagoas, em Brasilândia, aqui em Selvírio, enfim, no estado em si e nas cidades? São pequenas quantidades. O traficante percebeu que fracionando a droga fica mais difícil para que a gente aprenda as grandes quantidades e acabe com o foco ali do tráfico ali e deu um grande prejuízo. Então, esse fracionamento e essa distribuição em diversos locais ocasiona um pouco mais dificuldade para que a gente consiga realizar a mesma prisão por tráfico. Então, muitas vezes, a pessoa está com pequenas quantidades e aí entra na questão do portar drogas para consumo pessoal. Então, essa é a estratégia. Ou usar menores de idade, os adolescentes infratores. Que aí pegam o menino aí, um adolescente, numa situação de carência e aí o tráfico acaba cooptando esse adolescente porque sabe que as medidas são sócio-educativas. Ele não vai ficar preso, raramente vai ter uma internação, raramente ele vai para a UNEI. Então, ele permanece aqui normalmente e volta a delinquir fazendo a mesma coisa e servindo de aviãozinho para o tráfico. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo 2º Batalhão da Polícia Militar, o tráfico de drogas também reflete no número de pessoas presas em flagrante. Em 2023, foram 43 pessoas. Em 2024, este número já aumentou para 40 e ainda faltam três meses para terminar o ano. Pelo menos duas pessoas são presas diariamente em Três Lagoas por envolvimento com drogas ou no tráfico. E agora, com a nova legislação, essas pessoas alegam que é para o consumo próprio. Cerca de 90% das drogas apreendidas é a maconha. E hoje a gente tem aí um problema que... Pequenas quantidades, que nem a gente viu nas decisões recentes aí, o Supremo Tribunal Federal julgou, acaba não sendo mais um ilícito penal. A gente conduz a delegacia e aí vai ter a persecução, mas ela será administrativa, né? Não configura mais o crime do artigo 28 da Lei 11.343. Isso para a maconha, para a maconha, né? Para as demais drogas aí, cocaína, skunk, pasta base. E continua sendo o crime do artigo 28 de portar drogas, até mesmo as pequenas quantidades. Seja, ah, estou com 10, 15, 20, 30 gramas, continua da mesma forma. Marcos Alexandre, que diariamente luta para não voltar para este mundo das drogas, deixa um conselho. Pensa naquela pessoa que te ama, aquela pessoa que sofre por você, querendo ou não, a pessoa que está no uso da droga, ela já não se importa mais com ela. E tem que ela pensar na família que está mais próxima, que é a família que sofre, né, cara? Eu mesmo, quantas vezes deixei minha mãe sofrendo em casa, às vezes minha mãe deixava até de comer, preocupada comigo, deixava de dormir. E eu deixo para essa pessoa essa dica aí, pensa em quem ama você, procura uma ajuda. Às vezes a gente não tem força nem de pedir uma ajuda, porque a gente está querendo droga. Mas pede uma ajuda, mesmo sem força, pedindo ajuda, às vezes com o tempo Deus vai abençoar, pedir muita oração também, ir numa igreja, porque a espiritualidade é sempre bom.